A chácara do aposentado lembra uma pequena propriedade rural. Tem algumas cabeças de gado e uma criação de galinhas. Com 74 anos, Paulo mantém algumas atividades simples da roça. O lugar fica no sítio Santa Luzia, em Aparecida. O setor é dividido em casas e pequenas propriedades como esta. Mas um visitante indesejado vem tirando o sossego do aposentado. O que chama a atenção na história aqui do seu Paulo é que o ladrão é muito persistente. Olha só, ele escalou esse muro, tem mais de 2 metros de altura. Entrou na casa depois de arrombar ali a porta. Pegou o botijão, jogou de volta e conseguiu ainda ir embora e mais tarde voltar no local do crime. Roubar a máquina de roçar aqui da chácara. Ele roubou aqui, pulou e levou e ele está vindo aqui de dia. Era 4 horas da tarde, uma segunda-feira. Ele é forte, né? Porque conseguiu levar o botijão, jogar por cima do muro. Pelo menos é prático, né? Está acostumado a fazer isso aí, roubar os outros aqui no setor. Além de levar galinha, levar botijão, roçadeira, ele ainda trouxe prejuízo com a porta aqui. O senhor está cansado de arrumar, né? Quebrou o portal, quebrou a porta. Mostra para a gente aqui então. Ele subiu aqui essas escadas. Chegou aqui. Chegou até a porta. Ele pegou alguma coisa e bateu aqui na porta e quebrou. Na porta. Entrou tranquilamente aqui na casa? Não tinha ninguém. Na hora não tinha ninguém e vocês acabaram tendo esse prejuízo? Esse prejuízo. E essa aqui não é a primeira vez que vocês consertam a porta, não, né? A gente está vendo aqui, ó, que a madeira já está comprometida. Aqui uns dias você vai ter que trocar toda essa parte. Vai ter que trocar o portal. Imagens de segurança de um condomínio ao lado mostram o bandido carregando o botijão de gás. Ele para para descansar e depois vai embora. Da última vez em que esteve na chácara, o ladrão de galinhas chegou a deixar o boné para trás. E o senhor, inclusive, vai registrar um boletim de ocorrência. Vou fazer ocorrência na delegacia, fazer tudo direitinho. Espero que eles investiguem e descobrem quem é que está fazendo isso aqui no setor. Não é só eu, não. É a comunidade aqui do setor que precisa ter um pouquinho mais de paz, né?